E agora vamos para a Dança dos Famosos, porque a atriz Bárbara Reis foi eliminada na semifinal do último domingo, depois de levar um tombo durante a apresentação. Mas depois do incidente, a atriz foi surpreendida pelo professor dela, Vilnius Mello. Quem conta tudo é a colunista Fábio Oliveira. Oi, gente! E a Bárbara Reis, que foi eliminada do Dança dos Famosos bem na semifinal, hein? Vocês viram? Ó, mas quem segue a minha coluna Fábio Oliveira no Portal Metrópolis já sabia antes, viu? Eu dei no sábado que ela ia ser eliminada. E no domingo, eu avisei do tombo, que ela tinha saído do Dança por causa do tombo, viu? Enfim, vocês viram, né? Que ela saiu do Dança dos Famosos bem na semifinal. Mas olha, o professor dela, o Vinícius Mello, um fofo, presenteou a aluna, né? Ele deu um cordão de ouro para ela e escreveu cada coisa bonita, dizendo que era uma joia para uma joia, que tinha sido muito legal trabalhar com ela. E ela também, né? Ela também estava feliz com o trabalho que estava sendo feito. Ficou que caiu e aí não tem como controlar a queda, né? Fazer o quê? Acidentes acontecem, né? Não tem jeito. Mas foi linda a trajetória da Bárbara Reijo. Foi, gente, do Dança? Vocês não acharam? Ah, eu achei. Eu fiquei com peninha dela que caiu e foi eliminada. Mas alguém tinha que ser eliminado, né? Se ela errou, fazer o quê? E você aí de casa, torcer pela Bárbara? Me conta. Ah, e me segue lá na minha coluna do Portal Metrópolis. Beijo, gente! Beijo!